Viva nosso Senhor Jesus! Viva nosso Senhor Jesus! Viva nossa Glória do Senhor! Viva nossa Glória do Senhor! Aplausos 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 Com o seu irmão, eu sou feliz, é na comunidade, na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz, é na comunidade, na comunidade, eu sou feliz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes para as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vim esse fogo, que fogo é este, esse é o fogo que vai morar no céu. Vim esse fogo, que fogo é este, esse é o fogo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. E Santa Maria, Mãe de Deus, que fogo é este, esse é o fogo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Nossa Senhora, Mãe de Deus, que fogo é este, esse é o fogo que vai morar no céu. Vai morar, 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 com Jesus lá no céu. Viva Nossa Padroeira! Viva Senhora Santana! O carro rodou, vai da frente, e o carvazzo se posiciona até cá. E a procissão de... A procissão de Santa Ana. Segundo os católicos, hoje é dia de Santa Ana. Dia do meu aniversário também, eu glorificando a Deus, agradecendo por tudo. Aí o dia de Santa Ana Segundo os católicos Muita chuva Muita gente E o povo de Deus vai atrás da imagem Viva a nossa padroeira Viva a senhora Santana Salve a nossa padroeira Salve a nossa protetora Salve a mãe da mãe de Deus Senhora Santana Salve a nossa padroeira Salve a nossa protetora Salve a mãe da mãe de Deus Senhora Santana Quinto Pim, pra que vocês vejam Aí, todo mundo junto Na festa de Santa Ana Quinto Pim Agradecendo a Deus pela vida E este dia do meu aniversário De Santa Ana, segundo os católicos Agradecendo a Deus por mais um dia de vida Por mais honra Agora e na hora de nossa morte Senhora Santana Rogai por nós Viva a senhora Santana Quando Jesus passa Quando Jesus passa Quando Jesus passa Eu quero estar Aí, a festa de Santa Ana Quinto Pim Agradecendo a Deus pela vida Agradecendo a Deus pela esperança De um mundo melhor Segundo os católicos, hoje é dia de Santa Ana Exatamente no dia do meu aniversário Dia do meu aniversário Comemora-se o dia de Santa Ana Agradecendo a Deus por tudo Cada momento Cada estante Cada passo Aí, a festa de Santa Ana Aqui em Tupi Com muita alegria Com muito amor Senhora Santana Rogai por nós Publicamente estamos Demonstrando a nossa fé Quando a imagem de Tupi Agradecendo a Deus Para seguir Agradecendo o canal Agradecendo a Deus pela porta Agradecendo a Deus pela paz Agradecendo a Deus pela paz Agradecendo a Deus pela paz E assim a gente ficando bem bonito Que nenhuma família Comece em qualquer De repente Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente Que nem se viveu Não tem no hoje A função de um depor